Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Edson Rocha e no Aqui o Papo é Reto, hoje eu vou falar de um termo que muitos atores gostam de visitar o local. Que local é esse? Ou melhor, que termo é esse? É isso aqui, cabine. Geralmente a cabine fica no fundo do teatro, mas em alguns lugares, em alguns teatros, a cabine também pode ficar na lateral. Eu já vi até cabine na coxia. Então, o que é uma cabine? É onde fica o técnico de som e o técnico de luz, os operadores de luz e de som. Uma luz bem colocada, no volume certo da luz, da intensidade e um som na medida que não cubra a voz do ator é quase 50% de um bom espetáculo. A minha homenagem de hoje é para os técnicos de luz e de som. E há cabines de som e de luz que são muito sofisticadas e elas são operadas por técnicos altamente formados, ou mesmo por engenheiros de iluminação e engenheiros de sonorização, como essas que nós estamos vendo aqui. No nosso dicionário de hoje eu falei do quê? De um termo técnico. A cabine. Não esqueçam de dar o seu like, de compartilharem, de se inscreverem no canal e de assistirem os outros vídeos. Um grande abraço e até os próximos. Obrigado. 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 Obrigado.